Mas ela quer se envolver com os bandidos Mas é o corre do corre sem compromisso E se moscar lá nas casinhas eu vou te ensarrar E se moscar lá no verme eu vou te ensarrar Os moleque vai te fuzilar, os moleque vai te fuzilar Os moleque vai te fuzilar, os moleque vai te fuzilar É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca daqui lá É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca daqui lá Os moleque vai te fuzilar, os moleque vai te fuzilar Se o DJ te mandar, você tem que obedecer Se o DJ convidar, tu tem que aceitar o convite Vai dar buceta só por se envolver dano, 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 dano crime Vai dá boceta só pro DJ que solta o beat Vai dá boceta só pro desenvolvidão do crime Vai dá boceta só pro desenvolvidão do crime Pode pegar, pega na pistola firme Pode sentar, que grande é o grosso calibre Vai dá boceta só pro desenvolvidão do crime Vai dá boceta só pro desenvolvidão do crime A partir desse momento começo a guerrilharia Paro na frente do bonde, certeza que nós é tia A partir desse momento começo a guerrilharia Paro na frente do bonde, certeza que nós é tia Tá na mira do canhão, fica de quatro donzela Tá na mira do canhão, fica de quatro cadela Explode, 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 explode A pepeca dela, explode, explode, explode A pepeca dela, no beco ou na viela Nos bailes fechados ou nos bailes da favela E aí Gui USP, tá mais rica que o próprio vírus Assim ninguém aguenta Tchau, tchau Tchau, tchau